O assunto agora é educação. As aulas voltaram presencialmente em várias escolas particulares aqui de Rio Branco. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Acre afirma que é possível aumentar a capacidade dos alunos ainda este ano. A movimentação voltou a ocorrer nas escolas privadas do Acre após as férias do mês de julho. Os alunos retornaram para as aulas presenciais nesta segunda-feira. Só na capital, há 33 unidades. Algumas voltaram na semana passada. Mesmo com esse retorno, as escolas funcionam de forma presencial e remota. Devido à pandemia, foi preciso uma adaptação de professores, diretores e alunos para essa nova modalidade de ensino. Agora, nesse segundo semestre, acho que os pais estão mais confiantes. Acho que a vacina passou a ser mais difundida, muitas pessoas vacinadas. E o número de casos reduziu também. Os pais estão se encorajando mais a mandar as crianças para a escola. Atualmente, as escolas funcionam com 50% da sua capacidade. Antes, funcionavam apenas com 30%. Com o avanço da vacinação em todo o estado, as unidades de ensino querem que esse público aumente para 75%. Com a possibilidade agora de vacinação de 12 a 17 anos, liberada pelo Ministério da Saúde, essa possibilidade ficou maior. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Acre, SINEP, afirma que já é possível aumentar a capacidade de alunos ainda esse ano e assim minimizar os danos nesse setor, que foi um dos mais prejudicados. As famílias já estão bem mais confiantes, mas sentimos a necessidade de ampliar isso. Estamos tentando agendar reuniões com os órgãos responsáveis para analisarmos a situação atual do nosso estado. Até porque foi liberada a vacina agora para crianças até 12 anos, isso vai ajudar muito. Nosso estado está bem tranquilo, então imagino que esse atendimento presencial irá expandir um pouco mais. Para os alunos, voltar às aulas foi uma alegria. As férias serviram para descansar, mas poder retornar era o desejo de alguns dos estudantes, uma vez que já ficaram bastante tempo no ensino remoto. Achei que ia ser bem legal ver as pessoas de novo e eu não conversei tanto assim com elas nas férias. Eu gostei do retorno às aulas porque eu acho que o meu desenvolvimento melhorou bastante quando eu voltei para a escola pelo fato de eu conseguir ver melhor as aulas e entender melhor sem a conexão ficar falhando.